Olá, seja bem-vindo, estamos começando mais um programa Entrevista da Hora, grato pela sua audiência. O programa de hoje nós vamos falar sobre saúde, mas um viés de saúde que talvez seja uma descoberta realmente do século, pelo menos da última década, eu tenho certeza que deveria estar nos anais. Nós estamos falando de um link entre a alimentação e o autismo. Para falar sobre isso, nós estamos recebendo aqui o doutor Aderbal Sabra, ele que é professor, estudioso do tema. Doutor, muito bem-vindo, grato pela presença. Olha, é uma honra muito grande estar na TV Assembleia. A razão é muito simples, essa descoberta não pode ficar entre quatro paredes, ela tem que ser divulgada. E essa talvez seja a primeira oportunidade que eu tenho de divulgar esse assunto numa emissora prestigiosa como a sua e tendo um corpo de deputados que, ao ouvir o meu relato, com certeza vão despertar para a gente acabar com a alergia alimentar e acabar com o autismo. Doutor, há mais ou menos uns 2.400 anos, Hipócrates teria dito que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. O senhor vem estudando isso há bastante tempo e esse gancho entre a alimentação e o autismo surgiu como? Como é que o senhor se, assim, topou com isso, com essa hipótese? Ora, Cláudio, eu sou um professor com formação em gastroenterologia com o FELO, nos Estados Unidos. Vim para o Brasil, montei o meu serviço de gastroenterologia na UFRJ, na Federal do Rio, maior serviço de gastro do país, formando gastroenterologistas. Mas, num dado momento, eu deparei com uma doença que não era nada daquilo que o mundo conhecia. Era uma doença relacionada a alimento, que eu chamei de alergia alimentar. E descrevi fórmulas de mediação imunológica da alergia alimentar. Apliquei isso na clínica, eu sou um clínico, eu faço as minhas pesquisas para descobrir aquilo que Hipócrates pediu para a gente, cure. Então, comecei a tratar pacientes alérgicos, alimentar, e fui observando que os curava. Porque a alergia alimentar, por que ela complica? Porque ela é multifacetada, ela é multissistêmica. Um doente tem alergia alimentar por constipação, o outro tem por asma, o outro tem por urticária, o outro tem por bronquite, o outro tem por eczema, o outro tem por diarreia. Então, o clínico, se não centralizar o seu pensamento no diagnóstico, ele fica perdido. Embora eu lhe diga que em abril deste ano, ou seja, dois meses atrás, um artigo meu está publicado no Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, que é a revista do mundo mais prestigioso em gastroenterologia. O título do trabalho é muito simples. Diagnóstico da alergia para ser feito no consultório pela anamnese. Então, através de 24 perguntas, o pediatra faz o diagnóstico da anamnese. Ninguém mais pode dizer, a pessoa se abra, vem lá com outra novidade. Não, isso está publicado na revista mais importante do mundo da gastroenterologia. Então, hoje o diagnóstico está ao alcance todo mundo. Mas é necessariamente divulgação disso que é importante. Então, o que acontecia? Eu tratava o meu paciente alérgico e ele curava. Um dia chegou uma mãe e disse, falou assim, o senhor curou o meu filhinho de alergia. Mas olha, ele tem esse irmãozinho dele aqui que é autista. Que para mim, como mãe, acho que ele tem as mesmas coisas que o irmão. Primeiro, segundo, terceiro. Quando eu cheguei no número substancial de casos de autistas que tinham alergia alimentar, eu disse, não, isso não é coincidência. Vamos investigar. E aí eu fiz a descoberta, que é a maior descoberta clínica dessa década, de que há um grupo majoritário de autistas. Eu não vou dizer que é 100%, porque tem um autista que ele é genético. Mas aquela criança que nasce normal, que falou, que andou, que se comunicou e que de repente entra num processo de regressão, essa criança entra em regressão e quando a gente vai buscar a causa, e foi essa a minha descoberta, eu descobri que eles faziam alergia alimentar. Muito bem, então eu só tinha um caminho a trilhar. Era fazer o diagnóstico da alergia alimentar, através dos exames de laboratório, ver qual era o mediador imunológico e aplicar o tratamento como tratava uma criança alérgica, não autista. A minha surpresa foi que todos os autistas começaram a entrar em remissão. voltava a fala, voltava a comunicação do olhar, a estereotipia começava a desaparecer. Os pais me adoram, porque você tira uma criança do ostracismo e traz ela para a vida. Isso é muito importante. Então hoje eu acho que nessa emissora dá-se um pontapé inicial numa campanha que tem que ser nacional. Nossos deputados têm que abraçar isso. E o que eu encontrei como a maior causa da provocação da alergia alimentar? O leite de vaca usado no berçário. Usado através de mamadeira ou através de copinho. Uma colher de leite de vaca vai produzir na criança alergia alimentar. Essa alergia alimentar vai causar doença no intestino, vai inflamar o neurônio intestinal. Essa inflamação do neurônio intestinal pode gerar o neurônio cerebral. E aí então você tem a criança alérgica, digestiva, respiratória, de pele, mas sobretudo digestiva e com alergia do sistema nervoso. Você trata alergia e acaba o problema. Então nós temos que fazer duas campanhas importantes. Primeiro, duas não. Outras foram necessárias. Uma dizendo o seguinte, pediatra, olha, tem um artigo na principal revista de gasto publicado que ensina ao médico a fazer o diagnóstico de alergia alimentar através de 24 perguntas. Cláudio, não é através de exame, nada. Isso está publicado na revista mais importante de gasto do mundo, que é o Pediatra e Gastroenterologist Nutrition, da sociedade americana. Então eles aceitaram o artigo porque viram que o artigo era um artigo de base. Então isso é a primeira grande coisa que tem que ser difundida. A segunda coisa a ser difundida é acabar com a mamadeira de fórmula infantil no berçário. Isso biologicamente está explicado no primeiro capítulo do meu livro. E a explicação é muito simples, em duas palavras. Quando o pai engravida a mãe, ele coloca no útero o material genético dele, do pai. Então todo o concepto é corpo estranho para o útero materno. E o útero materno, para aceitar a gestação, ele tem que inibir o sistema imune desse concepto. E não inibe todos os sistemas, inibe apenas o sistema de rejeição. Então a gravidez vai em frente, senão teria acabado tudo em Adão e Eva. Porque todo parto é gerado pela presença de um concepto que é diferente do material genético da mãe. Então o útero materno protege a criança, inibe o sistema TH1 de rejeição, mas não inibe o TH2. Então todos nós, todos, eu, você e todo mundo que nasceu até hoje, nasceu TH2. Nasceu para ser alérgico. O que é que resolve esse problema é o leite materno, que é self. Então você tomando exclusivamente o leite materno, você não ativa o sistema TH2 e você permite que aquele TH1 que foi inibido vá se expressar ao longo dos meses. Ora, por que que se diz a amamentação ideal por seis meses? Não, o ideal são oito meses. Amamentou por oito meses, aquele TH1 que estava inibido se expressou. Você vê que é uma resposta imunológica. Imunológica está baseada em dados concretos de fisiopatologia. Então se você não dá essa desgraçada mamadeira de leite, de vaca ou de soja ou lá o que for, a criança nos primeiros momentos da vida espera o leite materno descer. Ele vai descer, for uma cesariana, mas não tem o porquê dar uma fórmula infantil. Se tiver que dar alguma coisa, tem que ser um aminoácido, que é uma fórmula inerte imunologicamente. Então essa é a segunda grande campanha. A primeira é esclarecer. Olha, o diagnóstico está na mão de todos vocês. É um trabalho do professor Sabra, com o assistente dele, doutor Ana Munhoz, hoje chefe de gastro no Peru. Segundo, é uma campanha nacional. O deputado tem que criar uma lei, proibir. Não é proibir uma madeira de berçário. As maternidades que são amigas da criança sabem que não pode ter uma madeira no berçário. E elas ganham esse título e, por isso, podem cobrar mais pelos seus partos. Mas usam o leite no copinho, na colher. Não pode. O problema não é o veículo, o problema é o conteúdo. O que não pode é o recém-nascido receber um outro leite que não seja materno. E a terceira campanha é esta. É não deixar desenvolver alergia alimentar. Porque se a alergia alimentar progride, por isso que eu quero o diagnóstico precoce dela. Se ela progride, ela vai inflamar o bronquio, vai dar bronquite, vai inflamar o intestino, vai dar constipação, vai inflamar a pele, vai dar a urticar e a eczema e vai inflamar o segundo cérebro, que é o intestino. Inflamando o intestino, vai dar a inflamação no sistema nervoso central. Esses meus trabalhos estão publicados há mais de cinco anos. Doutor, o senhor falou tanta coisa importante, né, que eu vou tentar aproveitar um pouco desse conhecimento que o senhor tem no tempo que a gente tem também. Primeiro, o senhor falou uma coisa assim, em vez de seis meses, oito meses. Todo lugar que você vai, aonde quer que você leia, a exceção dos livros do senhor, provavelmente, fala-se em seis. E exclusivamente leite materno. Essa fórmula de aminoácido, ela pode ser usada há quanto tempo também? Queria que o senhor falasse um pouquinho mais disso. Mas deve ser dado o tempo... Aquele copinho que dá na maternidade deve ser dado de aminoácido. porque ele não vai ativar o sistema 1 da criança. Essa é que é a ideia. É você... O problema não é a mamadeira, a colher, o copinho. O problema é que ali não pode ir um produto que vai ativar o sistema TH2. Então, isso só pode ser feito com aminoácido, na falta do leite materno. Se você tiver um banco de leite, ótimo. Vai usar o leite materno. Maravilha. Aí você não vai ativar o sistema 1 da criança. Agora, por que oito meses? Por que o sistema TH1, que foi inibido durante a gestação, a maturação ideal dele se dá por volta dos oito meses? E ninguém perguntou para o professor Sabra. O professor Sabra, a amamentação é até quatro. Me lembra que ela é quatro meses e depois passou para seis? Se você tivesse me perguntado, eu ia dizer, não, peraí, é até oito meses. Por quê? Porque é quando o TH1 volta a se expressar, equilibra o TH2 e vai ser uma criança imunologicamente normal. Doutor, outra coisa que o senhor falou, que me chamou a atenção e há tempos eu também estudo na área de humanas e a gente percebe essa necessidade de uma abordagem multissistêmica. Não adianta eu ser especialista em mão. A alergia te deu essa condição de fazer uma leitura do corpo como um todo. E é um pouco o que a pandemia também nos fez, com uma doença multissistêmica, fazendo com que a gente olhe para o corpo como um todo. Perfeito. Isso é muito interessante. É também descoberta dos meus trabalhos. Eu não tenho um alérgico alimentar. Tenho. Mas se eu pegar um universo de 100 alérgicos, você vai ver que é um ou dois por cento que só tem um sistema afetado. A grande maioria tem dois. A imensa maioria tem três sistemas afetados. Então, por isso é que a anamnese é importante. É só perguntar. Você tem alergia respiratória? Eu tenho. É de ano todo? Porque é diferente a alergia respiratória, respiratória, alérgica, ambiental, da alergia alimentar que você come, come o ano inteiro. Então, não é. Ele tem infecção das vias aéreas o ano inteiro. Ele tem rinite o ano inteiro. Ele tem coriça o ano inteiro. Ele tem broquinte o ano inteiro. A asma dele é de ano todo. Isto é alergia alimentar. Ah, ele tem eczema de ano todo. Isto é alergia alimentar. Ele tem constipação desde o nascimento. Isto é alergia alimentar. A doença alérgica alimentar é muito sistêmica. Isto é que me permitiu publicar um artigo notável, que é o diagnóstico da alergia alimentar através do score, através da anamnese. É este que saiu agora. Primeiro eu publiquei em 2012 no Brasil. Tadinho. Está lá publicado. Eu expliquei, falei, mas agora não. Agora eu publiquei na revista mais importante do mundo da literologia. Ele está tendo uma visão internacional no ar. Então, isso é muito importante. Uma parte do nosso trabalho aqui é justamente fazer essa ponte entre a ciência e a sociedade, entre a ciência e a política pública. A gente tem essa responsabilidade aqui e leva isso a sério. Essa questão da anamnese, a gente... Quer dizer, eu tenho filho. Meu filho tem 15 anos. E tinha muito problema de alergia no início da vida. E a gente ouvia dos médicos assim, olha, não adianta fazer o teste de alergia agora, porque dá um monte de falso positivo, etc. Aquele exame cultâneo, né? E aí o senhor vem e fala, não, precisa perguntar, fazer as perguntas certas. E isso é uma revolução para mim. É. A revolução é tão grande que isso não vai parar aí. Isso aí vai ter uma convulsão mundial, porque é uma descoberta muito forte. É uma descoberta que você diz o seguinte, olha, o autismo tem remissão. É só você tratar a alergia alimentar. Aquele paradigma que o autismo não tem cura, isso, meus trabalhos desde 2015 já mostram que não é verdade, que o autismo entra em remissão. E aqui no Brasil hoje, é só você entrar nos sites aí e perguntar às mães que fazem o meu programa de tratamento, todas felizes da vida. Por quê? Porque a criança vai saindo gravativamente do estado de autismo. Então, o que é preciso é que uma emissora de vanguarda como essa levante essa bandeira e faça com que os nossos deputados, nas suas assembleias, no governo federal, apresentem leis que sejam mandatórias. É proibido leite que não seja um materno antes de oito meses de idade. Ponto final. Por quê? Se quiser saber, entra, derbalsabra.globo.com Pergunta que eu mando meus trabalhos. Isso não tem problema. Mas isso tem que ser feito. Tem que ser feito por quê? Porque devolver ao autista a vida, tirar uma criança que olha o dia inteiro para a parede, que está dando cabeçada, que não olha para os pais, que é totalmente ausente do ambiente, trazê-lo de volta ao seio da família, para mim, é a maior alegria minha como médico. Doutor, o senhor tem uma estimativa, o que é o autismo genético e o autismo causado pela alergia? Dá para a gente estimar isso ou não? Ainda não. Não. Infelizmente, eu não tenho números. Eu só posso dizer para você que eu tenho hoje mais de 2 mil autistas no meu programa de tratamento, todos evoluindo, porque existem questionários que você avalia a progressão para a remissão. Isso é claro. Eu sou muito cientista. Então, tudo isso, tudo meu é tabulado, é numerado, é verificado. Agora, eu ainda não fiz, por questões numéricas, um levantamento, porque eu só trabalho com autista. todo mundo me conhece com uma alergia alimentar, então me mandam os autistas com alergia alimentar. Agora, eu posso dizer para vocês que os autistas de origem genética, com certeza, são menos de 5% do total. Não é mais do que isso. Impressionante. Impressionante. O senhor publicou um artigo também, não tem muito tempo, falando um pouco dessa evolução do autismo. E eu tenho alguns números aqui. Há 15 anos, era 1 para 700. Há 5 anos, 1 para 68. E isso está aumentando para 1 por 45. É assustador. É assustador. Por quê? Olha, você está sentado, você é inteligente como eu, não há alergista alimentar com essa especialidade nos Estados Unidos da América. e eles não conseguem fazer o diagnóstico de energia alimentar. Eu sei disso porque eu sou um viajante internacional. Eu frequento Harvard, frequento Stanford, frequento Colorado, Denver, Children's. Eu sempre vou ao serviço e converso com meus amigos gastroenterologistas, que é como gastroenterologistas, me conhecem. Nós temos um trabalho publicado em 2010, que está no Pediatrics, um consenso internacional do qual eu participo. Eu sou o único latino no meio dessas esferas americanas e europeias. Em que a gente disse o seguinte, olha, cuidado, todo autista que começa a se autoagredir, cuidado, pode ser a doença digestiva grave. Isso está publicado em 2010 no Pediatrics. Quer dizer, eu tomo meus cuidados com meus pacientes. Tem autoagressão, então eu vou saber, será que ele tem doença eosinofílica, será que ele tem doença alérgica grave? Porque eu mesmo publiquei esse trabalho em 2010 no Pediatrics, a revista mais conceituada dentro da pediatria. Então, isso é o contexto. Você precisa ter elementos mãos para fazer a melhor medicina do mundo. E isso é o que eu ofereço aos meus amigos. Agora, doutor, por que a gente tem essa crença, já ouvi várias vezes, de que o intestino é um segundo cérebro? É muito simples. A maior concentração de neurônios depois do cérebro é no trato digestivo. Então, qualquer doença digestiva importante mexe na chamada relação intestino-cérebro. É a famosa brain-gut connection. Isso é uma realidade. Ora, desde 2015, quando eu pela primeira vez disse, olha, o autismo é uma doença alérgica, o autismo deriva da brain-gut connection, e se você não tratar o autismo, você vai manter o cérebro intestinal inflamado, vai manter a inflamação no cérebro do sistema nervoso central, isso está lá. Eu tenho muitos trabalhos em cima dessa conexão cérebro-intestino. E o cérebro é o segundo intestino por isso. Depois do sistema nervoso central, é onde tem mais neurônio. O senhor falou do leite de vaca, mas ele não é o único alimento também a causar essas reações, né? Não, não, não. Veja bem, como eu falei, durante a gestação você só ativa o sistema TH2. Então, todo mundo nasce TH2. Então, é muito importante, isso é muito importante, Cláudio. É muito importante que a amamentação materna seja o mais exclusivo possível. porque tem algumas mães que infelizmente podem ter doença do aparelho digestivo e ao tomarem leite, esse leite passa para o leite de peito e vai para a criança. E a criança faz alergia não ao leite materno, mas através do leite materno. Então, é fundamental, primeiro, que não se deixe nenhum tipo de leite diferente do materno aparecer na maternidade. Na falta absoluta do leite materno, por alguma razão, vai usar o aminoácido. Por quanto tempo? É o que se usa habitualmente na maternidade, um dia, dois dias. Então, uma lata desse aminoácido, que é um pouquinho caro, mas é salva-vidas. Você vai usar uma lata numa maternidade e vai dar uma, duas, três, quatro medidas para uma criança, essa lata vai durar dez dias. Não tem problema. Então, isso, veja bem, o alcance dessa medida. Se nós não tratarmos alergia, nós temos, hoje, 30% de crianças alérgicas. Esse é o percentual estimativo de alergia alimentar. Isso vai encher o NPS, vai encher o SUS. O nosso SUS vai perder tempo e dinheiro com alergia alimentar se usasse uma lata de aminoácido na maternidade. Entendeu? O custo-benefício da medida. Você evita alergia com aminoácido. Evitando alergia, você não desenvolve a doença. Não tendo a doença, você não tem autismo. Dependente de alergia. Agora, o senhor falou da, no caso, a mãe, né, não usar o leite de vaca também. Exatamente uma regra. Isso é uma exceção. Certo. Se você pegar um universo de 100 mães, 95 vão aumentar sem nenhum problema. Mas há um grupo de mães que tiveram diarreia crônica, que são baixas para a idade, tiveram problema digestivo grave na infância e que, por uma doença digestiva crônica da parede intestinal, elas deixam atravessar macromolécula. Então, o que elas comem causa uma doença na criança. Um exemplo clássico disso é a mãe que amamenta exclusivamente e a criança sangra com dois ou três meses, dando origem a colite do leite materno. Então, quando eu faço um diagnóstico de leite materno, eu digo à mãe, pare tudo que você está comendo, porque o que está causando essa doença na criança não é o seu leite, mas o que você come. Então, eu vou botar você numa dieta especial. Realmente, não é fácil, né, doutor? Quer dizer, como é que a gente faz para identificar isso? É fácil. Aquela criança tem um dado clínico muito importante, sabe que você tem que ser muito clínico, né? Qual é o dado clínico importante? A criança mama e chora entre uma mamadeira e outra. A criança mama e golfa até a mamadeira seguinte, olha, não pode ter leite no estômago por mais de 50 minutos. Então, uma criança que golfa o leite que ela mamou tardiamente é porque ela está com retardo de esvaziamento gástrico. Eu tenho os trabalhos publicados na literatura médica, os primeiros que eu publiquei, que diz retardo de esvaziamento gástrico é igual a refluxo. E esse retardo é por alergia alimentar. São os trabalhos meus mais antigos, mais visitados na literatura médica. Então, se a mãe dá essa informação para o médico, olha, a mamada seguinte, ele já tem que pensar isso aí é retardo de esvaziamento gástrico. E a causa principal de retardo de esvaziamento gástrico é a alergia alimentar. Então, ele vai fazer uma prevenção da alergia tirando as proteínas da dieta da mãe. Se for um caso muito grave, esta mãe vai tomar aminoácido e cura o problema. Mas a imensa maioria dessas mães cura com a retirada do leite, da soja, às vezes tem que tirar o trigo, às vezes tem que tirar o ovo também, enfim, exames vão definir essa colocação. Ótimo. Doutor, eu quero passar aqui o site, que as pessoas podem conseguir mais informações, que é o www.clinicaderbalsabra.com.br Então as pessoas podem ir lá, tem vídeos do senhor explicando isso. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dos livros que o senhor já publicou, que as pessoas também podem buscar esta informação. Os livros são de fácil leitura. O livro meu mais importante eu tenho um exemplar aqui sempre comigo, porque sempre vem essa pergunta, é este aqui, ó. É o Manual de Alergia Alimentar de Aderval Sabra. Quer dizer, é um livro de fácil leitura e você encontra ele no Amazon. Amazon hoje, por quê? Porque terminou o meu contrato com a editora, os poucos volumes que sobraram foram para o Amazon e todo mundo consegue no Amazon. Eu, na verdade, esse é o meu sétimo livro publicado. Eu sempre fui um publicador, um gerador de conhecimento. O livro mais importante da literatura brasileira sobre diarreia aguda e crônica é meu. Depois que eu publiquei esse livro de 700 páginas em 94, nunca mais ninguém ousou publicar nada sobre diarreia no Brasil. Incrível, né? Já se evoluiu muito. E tem o livro sobre patologia pediátrica, tubo digestivo, diarreia crônica, mala absorção, até chegar nesse meu trabalho bem definido na área de alergia alimentar. Então, não é que eu tenha deixado a gastroenterologia, mas eu me dediquei a essa nova ciência. Fui aos Estados Unidos fazer três anos de fellow em imunologia para poder dizer para mim próprio, agora eu sei o que é alergia alimentar. Doutor, muito obrigado. Eu espero que realmente as pessoas possam ver e isso possa se tornar política pública. O que a gente quer aqui é a qualidade de vida das pessoas, é uma saúde melhor, é um Estado eficiente. E a gente espera que isso contribua. Eu tenho em casa, meu filho tem alergia, minha esposa é intolerante a ovo, então a gente sabe que os cuidados não são tão simples. Às vezes tem que retirar mesmo da dieta e agora quando veio esse gancho entre o autismo e a alimentação realmente eu achei espetacular e achei que todo mundo devia saber sobre isso. Muito obrigado, Cláudio. Eu quero dizer que o meu e-mail aderbal sabra arroba globo.com entra nele, pede o que quiser que eu mando na hora. Entendeu? O meu outro site ele vai ver o meu trabalho mas quer falar comigo pode aguardar vou responder duas ou três da manhã que é o normal de eu estar terminando meus e-mails aderbal sabra arroba globo.com à disposição. Grato, doutor. Parabéns pelo trabalho. Grato pela entrevista. Grato a você que nos acompanha que sabe que a TV Assembleia é uma TV pública sem fins lucrativos que a gente faz aqui é levar informação de qualidade que pode fazer diferença no seu dia a dia. Esse programa você vê ao meio-dia às cinco da tarde e às nove e meia da noite. Também no YouTube youtube.com barra TV Assembleia MT Fiquem com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho